Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Helen Cabral, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu há pouco uma vaga no Legislativo Santa Mariense, a vaga do vereador Valdir Oliveira, que está em tratamento médico por conta da Covid-19. Tudo bom, vereadora? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio enorme eu poder estar aqui novamente conversando num programa da TV Câmara de Santa Maria, que tem uma equipe maravilhosa que eu conheço há muitos anos e que desempenha um papel fundamental também na democracia da nossa cidade, com programas bastante alternativos e levando ao conhecimento da população o que o Poder Legislativo tem feito, já fez, faz e está fazendo para a nossa cidade. Vereadora, a senhora é professora de profissão, está como vereadora, já foi vereadora há alguns anos. Como é que está esse retorno? A senhora que ficou na primeira suplência, com 1.511 votos, nas últimas eleições de 2020. Como é que está esse retorno depois de oito anos, que em 2012 foi seu último ano aqui como vereadora? Como é que está esse retorno, vereadora? Matheus, eu retorno com um certo sentimento de tristeza pela forma que eu estou voltando para a Câmara. O vereador Valdir Oliveira, meu companheiro de muitos anos, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente hoje fica feliz porque o vereador Valdir conseguiu, depois de praticamente 70 e poucos dias no hospital e 50 e poucos dias entubado, estar num quarto clínico de recuperação. E eu, na verdade, gostaria muito de estar aqui na Câmara, ao lado do Valdir, junto com o Valdir, lutando pelas pautas importantes do nosso povo. E infelizmente eu estou aqui substituindo, mas muito em função também desta substituição do Valdir, eu me sinto mais comprometida em apresentar pautas e projetos aqui nesta casa e lutar em defesa do enfrentamento à pandemia com políticas públicas. Então, isso tem me movido muito, né, Matheus? Muito em função do vereador Valdir e muito em função das mais de 525 mortes no município de Santa Maria. Isso me deixa mais comprometida com esta pauta, Matheus. Vereador, então o vereador Valdir saiu da emergência, né, ele estava entubado, né, agora já está no quarto. Então, agora ele está num processo de recuperação, né, para os telespectadores que nos acompanham, né, ter essa informação. A gente, né, pede ainda que a comunidade de Santa Maria continue como foi até agora, né, Matheus, mandando muita energia, orações, mandando assim, ó, muita força para o Valdir, né, porque a gente sabe que na verdade o Valdir tem sido assim um gigante guerreiro, né, ele venceu a Covid, ele venceu o vírus, mas agora ele está lutando com as sequelas do vírus, que é a sua recuperação. Mas a gente está muito otimista, a gente está muito alegre, inclusive com essa saída, né, ele saiu da CTI, quer dizer, saiu do risco, né, que ele estava correndo, e agora, na verdade, é mais a questão de tempo mesmo, dessa reabilitação e essa recuperação. Saiu da urgência, da emergência da CTI, agora está no quarto, é uma boa notícia. Vereador, logo quando a senhora substituiu o vereador Valdir, no início, né, do seu retorno à Câmara de Vereadores, foi votado aqui o... alterações na resolução do controle, né, do distanciamento social aqui na Câmara de Vereadores. E a senhora se posicionou contra o retorno presencial do expediente da Câmara de Vereadores. Se não me engano, foi a única vereadora que votou contra. Por quê? Matheus, a gente, né, que acredita na ciência, que preserva a vida, que acredita, né, nas orientações da Organização Mundial de Saúde, que defende todos esses protocolos de distanciamento social, que em nenhum momento, né, nós duvidamos ou titubeamos em relação, que é a única forma, hoje, de tu vencer, de tu enfrentar a pandemia, seria a vacinação para toda a população, mas como a vacina ainda, em função de muita negligência, de muita irresponsabilidade, ela ainda está demorando para chegar, tanto se o Valdir tivesse sido vacinado há uns dois meses antes, ele não teria pegado a Covid em fevereiro, né, e não estaria passando pelo que ele está passando. O ator, né, Paulo Augusto, que faleceu, Paulo Gustavo, que faleceu ontem, talvez também com 42 anos, um jovem, assim como, né, os mais de 415 mil mortos no país, os 23 mil no estado, os 525 na cidade de Santa Maria, não teriam morrido e as famílias não estariam sofrendo e chorando essas mortes. Então, a gente que defende a vida sabe que o distanciamento controlado, o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização, mas o princípio básico, eu digo, é a não circulação do vírus. E como é que o vírus circula? Através das pessoas. Então, quando eu chego na casa, o debate inicial já foi a questão da resolução da mesa pela volta presencial da Câmara. Aí eu pergunto, né, como é que hoje a Câmara dos Deputados funciona, o Senado, a Assembleia Legislativa? Eu acompanho muito o trabalho do deputado Valdeci Oliveira, deputado, né, aqui de Santa Maria, do deputado federal Paulo Pimenta, e a gente acompanha o trabalho deles online, né? O deputado tem, dos dois, extremamente combativos, de forma remota. E tem feito um grande trabalho. Audiências públicas, agora mesmo a questão da Corsã, que a casa vai ter audiência hoje. audiências públicas sobre vários temas, e a maioria tudo remoto, né, um sistema híbrido. E a casa, então, apresenta a resolução. Eu fui a única que votei contra, né, a volta do retorno presencial, e fui vencido, voto vencido. Apresentei uma emenda com 13, uma resuma, na verdade, né, apresentei uma proposta com 13 emendas, também fui vencida, né, que, já que a gente, né, voltaria, então, que tivesse tribuna livre, pelo menos, para uma liderança comunitária, sindical, fui voto vencido, né, as audiências públicas, né, a gente com muito sacrifício está conseguindo voltar, mas era para também a gente conseguir estar fazendo de forma remota. Reuniões de comissões, era para estar sendo... Então, tudo isso, né, Matheus, tinha como, tinha como tu fazer diferente, né, e até porque a casa teve já, né, dois surtos, depois desse retorno, a gente já teve notícia de funcionários da casa sendo contaminados pelo vírus, e a gente espera, né, que a casa não tenha que ter outro surto, para que as pessoas percebam, né, o erro que é essa volta presencial. Viradora, seguindo nesse tema, né, do controle, do distanciamento social nesse período de pandemia, a senhora é professora, como nós no início do programa falamos, né, como professora, como vereadora, como cidadã, qual a sua posição sobre o retorno às aulas, né, as aulas, as escolas particulares já retornaram, né, enfim, com relação ao retorno das escolas particulares e das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, qual a sua posição? Matheus, assim como, né, eu reafirmo, né, que a circulação do vírus, ele se dá através das pessoas. E esta volta presencial, no momento do ápice da pandemia, no momento de maior, do nível aguçado de transmissão do vírus na cidade de Santa Maria, porque hoje na cidade de Santa Maria nós estamos com a bandeira preta. O governador pode pintá-la de verde, de vermelho, de azul, da cor que ele quiser, mas nós estamos na bandeira preta pelo alto nível de contágio. Hoje a cidade está com 102% de ocupação de leitos SUS, quer dizer, não tem nenhum leito hoje na cidade, e assim como foi festa de final de ano, de Réveillon, carnaval, praia, e deu toda essa, e a gente teve toda essa situação de dois meses praticamente de bandeira preta, todo esse sacrifício, Matheus, de microempresas fechando, empresas fechando, as pessoas fazendo maior sacrifício, né, em função do distanciamento, das regras da bandeira preta, agora o que vai acontecer? Nós vamos pôr tudo isso fora, isso não valeu a de nada, porque a volta das aulas presenciais, como está dado, essa semana foi um ensaio, a semana que vem volta com tudo, as escolas municipais, as estaduais, e as particulares que já estão, vai acontecer daqui a um mês, ou dois meses, nós vamos ter ou um lockdown, que vai ter que fechar tudo, ou nós vamos estar num nível de colapso do sistema, que nós vamos ter uma tragédia, como eu digo assim, anunciada na cidade de Santa Maria, e é importante dizer, eu sou professora pública estadual, há 28 anos, eu faço 29 anos agora, inclusive essa semana, dia 8, eu faço 29 anos de magistério, e digo para vocês, pelo meu conhecimento, já fui diretora por 10 anos, já tive atuações em todos os níveis, já alfabetizei, já dei aula para séries iniciais, fundamental, EJA, ensino médio, eu sou letras portuguesa, espanhol e literatura, e digo com toda certeza, as aulas estão acontecendo, os alunos não, não é verdade, que os professores não estão trabalhando, e que os alunos, que a comunidade não está sendo assistida, está, só que de forma remota, aqueles alunos que têm condições de estarem na plataforma, eles estão na plataforma, os que não têm condições, por exemplo, hoje é um dia, que na minha escola, a gente entrega o material físico, a escola faz o xerox, entrega para as famílias, e depois as famílias, e aí a gente faz o acompanhamento, então não existe, Matheus, justificativa real, para o retorno das aulas, sem condições mínimas, os professores, os trabalhadores e trabalhadoras da educação não foram vacinados, a comunidade não foi vacinada, a escola não tem estrutura nenhuma, as escolas públicas não têm estrutura. Eu queria emendar essa pergunta para a senhora, se debate muito a questão das diferenças, e várias diferenças nesse período de pandemia, parece que estão mais claras na nossa sociedade, que vivemos num país muito desigual. O retorno às aulas de uma escola particular e o retorno às aulas de uma escola pública é a mesma coisa? A estrutura é a mesma? Com a sua experiência, o que a senhora tem a dizer? Não é a mesma estrutura, né, viradora? Matheus, a forma da contaminação e do contágio, ela é a mesma, né? Se um aluno da escola particular estiver contaminado, uma pesquisa da Universidade da Espanha, ela, em janeiro, ela já apontava que uma criança numa sala de 20 alunos, ela pode contaminar 800 pessoas em uma semana. Então, o nível, a forma é a mesma, só que o que acontece, por exemplo, na escola particular? A estrutura, né? A criança tem condições de uma máscara adequada, tem o álcool gel, tem o sabonete no banheiro, as salas têm condições de estrutura física, até de janela, de arejada, quer dizer, é outra condição. Agora, na pública, Matheus, muitas vezes a família vai buscar o material físico na escola com uma máscara que tu sabe que aquela máscara é descartável, que inclusive, igual a que o governo mandou agora para as escolas para serem usadas, sem condições nenhuma, e que aquela máscara era descartável, só que a única máscara que a família tem, e às vezes é a máscara da família, e aí ela vai porque ela sabe que se ela for na escola sem a máscara, ela não vai conseguir entrar, então ela vai com aquele aramezinho para fora, a máscara toda suja, a máscara rasgada, emendada, então eu te pergunto que não tem máscara para as famílias e o Estado não está dando nem o município essa segurança sanitária básica de protocolo, o que chegou para nós agora não atende toda a população e ainda é uma máscara assim ou assim as mínimas condições sanitárias que não passam em nenhum, em metro qualquer, não vai passar aquela máscara, porque ela não tem as mínimas condições sanitárias, então não tem a máscara, o álcool gel é limitado, não tem sabonete nos banheiros, não tem como as crianças lavar as mãos, não tem para toda a escola, não tem uma estrutura, a grande parte das escolas tem um arejamento, a sala tem condição para atender um número X de alunos, então Matheus é um decreto que eu chamo criminoso do governo do Estado, o prefeito Jorge Pozobon tem que se manifestar em relação a isso, ele está sendo conivente com esse decreto, ele está sendo conivente com o que está acontecendo e eu digo, já disse aqui na tribuna vários momentos, tanto o governador do Estado quanto o prefeito deverão ser responsabilizados pela tragédia que vai acontecer na cidade de Santa Maria, porque se voltar como é para voltar nessas próximas semanas o que vai acontecer para o futuro não precisa ter bola de cristal para dizer, né Matheus? então eu sou radicalmente contra esse retorno presencial, não tem como neste momento, não tem condições sanitárias, estrutura e infelizmente nós vamos ver Matheus, muitos professores, inclusive trabalhadores, trabalhadoras, que muitos já estão em atestado porque tem comorbidades, né? mas muitos também que não tem comorbidade que podem vir a óbito, né? em função dessas decisões assim como a comunidade escolar como crianças, jovens, adolescentes, pais, mães, né? Vereador, a senhora integra uma das integrantes do do comitê em defesa da vida um comitê que recentemente foi criado aqui em Santa Maria juntamente com outros comitês, né? que tem uma pauta muito específica, né? A defesa das vacinas, a defesa de uma segurança maior para a sociedade nesse momento que a gente vive que é um momento extraordinário de pandemia, né? Onde a sociedade sofre e onde as pessoas com menos condições financeiras, né? Enfim, sofrem mais ainda. Queria saber desse comitê quais são as pautas específicas desse comitê além da defesa da vida de uma forma geral? Matheus, nós fizemos uma reunião da educação no dia 15 de março eu assumi aqui o dia 16 de março no dia 15 a gente reuniu Ceper, Cimprosme, Cimpro e Cedufisme na época a gente estava discutindo um projeto de lei que estava tramitando na casa que era pela volta presencial das aulas e nesse debate nós então definimos que nós deveríamos pensar em algo maior na cidade de Santa Maria que tivesse uma defesa maior da vida já que tinha, né? Tem um comitê da crise um comitê um conselho hoje no governo municipal onde reúne várias entidades para pensar a questão da pandemia então a gente pensou em organizar de forma, né? com os movimentos sociais populares sindicais um comitê que também pensasse o enfrentamento à pandemia com políticas públicas mas na luta na resistência, né? E aí nós acabamos lançando a ideia fizemos o lançamento do comitê no dia 17 de abril foi um lançamento muito importante Matheus com praticamente 70 lideranças comunitárias dos movimentos sociais populares sindicais coletivos associações e a gente conseguiu dali então a partir do debate lançamos um manifesto esse manifesto inclusive deve estar chegando essa semana aqui na Câmara vai para o prefeito vai para o poder executivo legislativo judiciário imprensa para todas as entidades que compõem o comitê e para as que não compõem também aonde a gente tem pautas específicas né? Que tudo que for para defender a vida nós vamos estar lutando nessa defesa então por exemplo vacinação já para toda a população é uma das nossas bandeiras a volta não presencial das aulas é outra bandeira nossa a não privatização da Corsã do Banrisul e da Procérex neste momento de pandemia sem debate com agora a iminência da aprovação da PEC 280 em segundo turno a gente acha assim que também é algo que vai contra a vida e em especial num momento que você deveria estar fazendo um outro debate no estado do Rio Grande do Sul o governador trazer esse debate né? de forma completamente assim na contramão da história né? então e aí a gente vai o auxílio municipal emergencial né? que é um dos projetos que eu apresentei aqui na Câmara que está tramitando e a questão da garantia de emprego da ajuda das empresas né? o fundo que eu apresentei aqui também a questão do aumento do auxílio emergencial para 600 reais então tem uma extensa pauta né? a não a luta também pela não violência que no período de pandemia aumentou muitos números da violência contra a mulher a comunidade LGBTQIA+, negros e negras né? são várias pautas Matheus que a gente né? agora tem se referenciado fizemos um ato na frente da prefeitura agora segunda passada às 10 horas da manhã né? exigindo que o prefeito tomasse uma posição mais firme em relação a esse retorno às aulas presenciais depois do decreto governador fizemos no dia 1º de maio um ato na praça às 10 horas da manhã agora sábado dia 1º muito importante este ato porque este ato ele tenta retomar a ocupação das ruas né? mas de forma seguindo todos né? os protocolos sanitários distanciamento social foi muito importante pra nós reunir as entidades reunimos todas as centrais sindicais também nesse dia e a gente teve condições de algo que há muito tempo não se tem na cidade de Santa Maria Matheus que é tu conseguir reunir todas as forças né? de um campo progressista em defesa de uma pauta né? que é o enfrentamento da pandemia pra que a população possa sair com vida com dignidade né? e que a gente possa estar enfrentando isso com o mínimo que os governos municipais estaduais e federal devem estar fazendo que é essa proteção através de uma política mais específica desse enfrentamento A PEC 280 né? que a vereadora se refere pro nosso telespectador que tá acompanhando é um projeto de emenda da Constituição do Rio Grande do Sul que não torna necessário a realização de um plebiscito pra população opinar se realmente quer a privatização desses órgãos estaduais ou não a Constituição do Rio Grande do Sul determina né? que estatais como por exemplo a Corsã o Banco do Sul entre outros tem que ter o aval da população através de uma de um plebiscito pra população votar se é a favor ou contra a privatização então só pro telespectador nós acompanhar e saber o que que é a PEC 280 e vereadora entrando agora na questão dos seus projetos né? desse seu mandato desse seu retorno na Câmara da Vereadora a senhora tem um projeto de lei né? que autoriza em característica ordinária o Poder Executivo Municipal a instituir o Auxílio Municipal Emergencial no âmbito do município de Santa Maria por conta né? da pandemia né? e de toda a situação econômica que o país enfrenta a senhora tem negociado tem conversado com o governo existe como é que está essa questão aqui na Câmara também? como é que está esse projeto? Matheus eu logo que entrei né? uma das minhas primeiras preocupações foi apresentar projetos para o Executivo Municipal que de fato né? sou de oposição né? sou eu digo sou de oposição de esquerda na casa mas com a preocupação né? de enfrentar a pandemia eu apresentei então na verdade cinco projetos um projeto de lei e quatro sugestões para o governo municipal tive a preocupação já de início né? de apresentar o projeto de lei que autoriza a criação do Auxílio Municipal Emergencial no município de Santa Maria muito em função de que o Auxílio Emergencial que lá atrás né? a gente conseguiu com muita luta apresentamos para os trabalhadores as trabalhadoras apresentam uma proposta de mil e quarenta e dois reais para o governo federal e esse chegou lá então um acordo de seiscentos reais esse valor então ele foi pago em cinco parcelas depois quatro né? de cinquenta por cento janeiro, fevereiro e março não foi pago nada e aí volta uma proposta do congresso que na tentativa da negociação não deu certo e o governo acabou vencendo de cento e cinquenta a duzentos e cinquenta e trezentos e setenta e cinco reais sendo que qual foi a minha preocupação apresentando esse projeto no município? município tendo a possibilidade como outros municípios já criaram um auxílio municipal emergencial que completasse esse nacional então a nossa proposta é de quatro parcelas de duzentos e cinquenta reais e quinhentos reais para mãe solo por quê? porque as mulheres nessa pandemia com o fim do auxílio emergencial elas foram as mais prejudicadas elas recebiam mil e duzentos e elas agora recebem trezentos e setenta e cinco elas perderam oitocentos e cinquenta reais que é um valor no momento em que a pandemia está mais aguçada que o vírus está que o sistema está colapsado que o vírus está no seu auge do contágio neste momento que essa mulher está com dificuldade para poder trabalhar para poder trazer o pão para dentro da mesa é no momento em que as coisas estão em preços exorbitantes este momento é que essa mulher para enfrentar ela tem então oitocentos e cinquenta reais a menos para poder enfrentar a pandemia e colocar o pão na mesa para a sua família então a gente apresenta quinhentos reais que juntando com os trezentos e setenta e cinco chegaria a oitocentos e setenta e cinco e o prejuízo seria menor e duzentos e cinquenta que junto com o valor de cento e cinquenta ficaria ali em quatrocentos reais ou no valor de duzentos e cinquenta ficaria quinhentos reais que minimamente Mateus essas famílias podem assim enfrentar essa pandemia pelo menos com vida e com dignidade podendo fazer pelo menos umas três refeições por dia e com muita dificuldade porque cento e cinquenta reais tu compra um botijão de gás um pouco de arroz um pouco de feijão e se comprar a cara e nem pensar né Mateus então a gente precisa assim pensar urgentemente num auxílio municipal emergencial aí eu sentei com o secretário de finanças do município o secretário Mateus Frosa que parece que está saindo mas nós sentamos e ele abriu a caixa preta como a gente diz mas abriu para nós uma série de possibilidades de fundos de multas abriu o orçamento quando nós sentamos com o prefeito o prefeito já disse que na verdade nós teremos que tratar na câmara e na câmara Mateus nós temos hoje nove mil famílias do Bolsa Família e do Cade Único se nós ficarmos só com cinco milhões da câmara nós vamos ter uma proposta muito aquém do que é e não é o meu projeto então o meu projeto a gente precisa desses cinco milhões da câmara que a câmara disponibiliza disponibilizaria mas o executivo também precisa entrar no mínimo com mais cinco milhões e que para o município é um valor assim bastante pequeno dentro do orçamento os cinco milhões da câmara que a senhora disse seria das emendas impositivas não cinco milhões que a câmara tem e que devolve em princípio devolveria que devolve para o poder executivo então esse valor que a gente está trabalhando então com esses cinco milhões da câmara e cinco milhões do governo do executivo nós teríamos então dez milhões que mais ou menos seria o que a gente precisa para essas nove mil famílias a gente está numa luta ainda forte né Mateus para que o executivo de fato ele tenha ele também tenha essa responsabilidade e que não seja só o poder legislativo para pagar essa conta como a gente diz né mas que os dois poder executivo e legislativo juntos né possam estar então com esse auxílio municipal emergencial dentro desse debate eu apresentei um projeto de sugestão que cria o fundo Santa Maria Cidadania o fundo Santa Maria Cidadania seria a dedução do imposto de renda hoje Santa Maria tem condições de 24 milhões desse imposto de renda de funcionários públicos municipais estaduais e federais nós teríamos então uma dedução do imposto de renda assim como vai para o fundo do idoso o fundo da criança adolescente nós teríamos esse outro fundo que poderia também essas multas da pandemia né valores de multas da pandemia valores de multas de parquímetro valores da por exemplo a própria CIP né então reuniria tudo isso para esse fundo inclusive Matheus no projeto eu coloco a possibilidade da criação num aplicativo que agora segundo informações existe um até foi uma proposta da câmara toda vez que a população vai se vacinar ela pode doar um quilo de alimento não perecível a vacinação solidária a vacinação solidária então segundo relatos quem leva a sua sacolinha com alimento é quem lá na Nova Santa Marta ou a Tancredo as comunidades os grandes carrões vão lá e não levam nada então se tu tem um aplicativo no celular ali com a cesta básica do fundo tu vai lá e diz ah eu quero o que que eu vou vou doar vou doar um quilo de arroz então eu vou ali no quilo de arroz tá então vou doar 20 reais vou doar 10 eu quero doar um quilo de açúcar tu vai no aplicativo e tu doa de acordo com a cesta e a partir disso esse fundo Matheus ele poderia criar em Santa Maria uma renda básica permanente não só um auxílio municipal emergencial de 4 meses mas uma renda básica permanente aonde deste fundo poderia sair esse valor para essa renda básica de 250 reais por pessoa e 500 reais para mãe de solo para as mulheres priorizando as mulheres chefes de família vereadora nós infelizmente estamos chegando no final do programa além desse projeto de sugestão da questão do fundo de Santa Maria de Cidadania a senhora tem mais três projetos de sugestão que tratam da linha de crédito emergenciais que estabelece benefício de busca garantia de emprego dos empregados e microempreendedores individuais mês e também um outro pré-projeto que institui o IPTU social de fora bem objetivo que constitui esse projeto de sugestão do IPTU social eu vou falar ligeirinho o de garantia de emprego Matheus é por exemplo assim aquelas empresas que pela pandemia estão obrigadas a não funcionar por exemplo quadras esportivas eventos essas empresas escolas particulares por exemplo essas empresas elas estão fechadas em função da pandemia na bandeira preta então elas teriam um programa de um salário mínimo que o governo estabeleceria para esses empregadores enquanto elas não pudessem abrir as portas o outro projeto é o de linhas de crédito que seria o programa juros zero já do município onde eu amplio as linhas de créditos e amplio o acesso a esses créditos para microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte e o IPTU social é um projeto mais voltado para a nova Santa Marta onde foi recebido as certidões não as escrituras mas a certidão de uso e esse documento já agora começa a ser cobrado o IPTU e aí a ideia é que todos aqueles que tenham Bolsa Família e auxílio emergencial no período de pandemia não paguem esse IPTU que chega às vezes até mais de 100 reais né Matheus o mínimo que um morador tem pagado é 41 reais no imóvel avaliado um imóvel venal avaliado em 20 mil 41 reais de IPTU sendo que ele ganha 150 de auxílio emergencial então seria isenção neste período de pandemia todos esses projetos Matheus é para a população poder enfrentar a pandemia com vida com dignidade e comida na mesa para isso que serve esses cinco projetos e a gente espera que o executivo de fato se debruce pense e com urgência né e implemente coloque em prática esses projetos para que Santa Maria possa ter um número cada vez né mais maior de pessoas que possam sim né preservar suas vidas através da possibilidade de terem né o distanciamento social os protocolos sanitários e todas né as formas de preservação da vida né e essas políticas públicas elas são fundamentais se essas políticas públicas a gente vai continuar vendo a tragédia que está havendo e cada vez pior e agora com a volta das aulas presenciais então né Matheus nem se fala lembrando né vereadora para o telespectador que nos acompanha que projeto de sugestão a Câmara né os vereadores encaminham como sugestão para o Poder Executivo porque são temas que tem que ser tratados pelo Poder Executivo então projeto de sugestão para o Poder Executivo é implementar ou não né vereador quais as comissões que a senhora entrega a senhora entrou no lugar do vereador Valdir nas duas comissões que ele está quais são as comissões e só para finalizar ali o que é de lei é o auxílio municipal emergencial né que é o projeto de lei que a gente espera que seja aprovado nessa casa e que o prefeito implemente né o quanto antes Matheus eu integro hoje a comissão de saúde e a comissão de políticas públicas da casa inclusive eu apresentei já na comissão de políticas públicas o pedido né de audiência pública hoje para discutir a proposta da privatização da Corsã provavelmente semana que vem vai ser a audiência pública para discutir a proposta de privatização do Banrisul e da Procergs e também já criei uma subcomissão na comissão de políticas públicas para tratar da privatização da Corsã do Banrisul e da Procergs tá certo vereador vereador mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e desejo aí um bom mandato para a senhora enquanto a senhora estiver aqui na Câmara de Vereadores desempenhando-se o mandato Matheus muito obrigada pelo espaço né e todas essas pautas que eu coloquei aqui independentemente de eu estar ou não aqui na Câmara de Vereadores vou estar lutando né ou no Comitê Popular em Defesa da Vida no nosso ativismo na nossa militância é uma luta constante né que como a gente está aqui o mandato ele é um instrumento que potencializa essa luta mas não estando aqui a gente continua na mesma luta né do mesmo lado sempre ao lado da classe trabalhadora e do nosso povo de Santa Maria obrigada tá certo mais uma vez muito obrigado gostaríamos de agradecer também a você que nos acompanhou até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo Retrato Público tchau 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 tchau